Música Crediário, palavra sedutora para quem ama gastar, mas que está com o poder de compra reduzido. O hábito de encher a sacola com um dinheiro invisível, sem a certeza de ter o valor no dia certo para pagar a fatura, incluiu 36% dos cuiabanos na lista de consumidores com contas atrasadas e 13% dos que já estão negativados, sujando o nome. Na ausência do dinheiro, muitas famílias acabam recorrendo ao cartão de crédito, cheque especial, crediários e acaba virando uma grande bola de neve a vida financeira dessas pessoas. Aqui em Cuiabá, 70% das famílias estão endividadas, comprometendo boa parte da renda. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As compras de roupas sem controle incluíram na taxa neste perfil. Há dois anos, ela acumula boletos que não consegue quitar. O cartão de crédito foi um inimigo das finanças, ajudando a colocar o saldo da conta lá no vermelho. Na tentativa de limpar o nome, deu entrada num empréstimo que só fez crescer o volume do endividamento. Estou em renegociação, né? Eu estou juntando dinheiro para conseguir pagar pelo menos uma metade do que estou devendo. O final do ano deve gerar uma onda ainda maior de endividamentos, já que no Natal, boa parte vai presentear amigos e familiares. E querem curtir a virada de 2020 em grande estilo. Haja limite no cartão. Tem uma parcela da população que tem uma consciência do quanto ganha e o quanto gasta. Mas tem uma outra parte que acaba se descontrolando um pouco mais. Então a gente está atento a esse movimento para tentar minimizar os danos. Antes de ir às compras, tome nota para não se endividar. Anote num papel todas as contas e quanto tem disponível. Subtraia e só gaste aquilo que puder. Em datas festivas, nada de sair comprando tudo que vê. Faça uma lista de presentes. Pesquise o melhor preço. Nunca compre na primeira loja. Dê preferência para comprar à vista e evite utilizar o cartão de crédito. Assim, você pode negociar preços com desconto.